Programa VIP, oferecimento, Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Vazagrande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. Agora com novos brinquedos e óculos bambu, a cara do Brasil. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Programa VIP desta terça-feira. Hoje eu vou mostrar pra vocês a quarta edição do Univag Solidário, evento que recebeu no último dia 19 mais de 3 mil pessoas, onde a Universidade disponibiliza gratuitamente atendimentos em vários setores, saúde, educação, cultura, além de ter vários parceiros também, as pessoas podem tirar documentos, enfim. É um projeto muito bonito da Univag e mostra um pouquinho do que ele já desenvolve durante todo o ano. Ana Cristina esteve lá e mostra agora tudinho pra vocês. Confere aí. A Ana é coordenadora Clínicas Integradas Univag e aqui participando, orientando os alunos nesse atendimento à população. é um conceito dos alunos, vocês, professores, do atendimento humanizado. E esta prática, ele vivencia isso a todo momento, né? Com certeza. Falando em política de humanização, que está super em alta hoje no ramo da saúde, a clínica busca em todos os momentos trabalhar isso com os alunos, que desde o primeiro momento que o paciente chega até a clínica, ele não vai ser só atendido, ele vai ser acolhido em todas as necessidades que ele tiver. Então o aluno tem que ter todo esse cuidado, esse carinho e detalhamento em todas as ações com o paciente. Vocês conseguem acompanhar o feedback dessa pessoa atendida? Ela se manifesta de alguma maneira? Como que você percebe que deu certo o projeto na sua quarta edição? Mas como que você percebe que realmente conseguiu mudar um hábito, conseguiu cuidar da saúde daquela pessoa? Hoje, nesta edição do Univag Solidário, nós estamos hoje fazendo atendimento médico, tem um atendimento de enfermagem que faz o CCO, então ao momento que ele vai para o médico, o médico encaminha. Quando ele chega para fazer a coleta de fato do exame de CCO, no caso as mulheres, elas já falam, elas já citam que está muito legal, que tem um acompanhamento completo. Dali ela pode fazer a atualização de um cartão de vacina, pode fazer um teste rápido, só para saber se tem alguma doença sexualmente transmissível, com a equipe do SAI-CTA, que está aqui conosco em parceria, com o teste de HIV, de sífilis, de hepatite B. Se precisa fazer uma coleta de exame laboratorial, ele já faz a coleta para fazer um hemograma, urina. Se precisa de um eletrocardiograma, ele já vai, já faz o eletro e tudo ali a gente já consegue dar o atendimento. Então a nossa preocupação foi atender realmente o paciente em um formato integral. Isso em outras atividades, a própria psicologia está junto, vendo crianças que precisam de um encaminhamento, a fonoaudiologia fazendo o teste de voz para pacientes idosos que têm problemas auditivos, fazer os testes, já encaminhar com otorrino para fazer colocação de aparelho auditivo. Então nós estamos nessa edição realmente, nós conseguimos atender o indivíduo de uma forma humanizada e integral. E aqui hoje, quais as maiores procuras? A maior procura hoje foi atendimento médico, que a gente fez consulta médica com os profissionais e alunos fazendo, os próprios exames que a biomedicina está fazendo, está colhendo, coleta de CCO também está muito à procura, as mulheres estão vindo, buscando para fazer e os testes rápidos. Mas todos estão tendo assim um sucesso. Está ótimo, está lindo, meu filho está amando a primeira vez. A minha mãe trabalha aqui, você vai lá vacinar, vai ter uma campanha e tal. Estou amando, está gostoso. E a pressão dela está boa? Está ótima, 12 por 8. Nossa, a pressão. Você já sabia que tinha essa pressão tão boa? Ou aqui você veio só confirmar ou descobrir? Só confirmar. O que você achou dessa edição, Univag Solidário? Você já veio outras ver? Na primeira vez, achei muito bom, muito interessante. Quais foram os serviços que mais te chamaram a atenção? Foi na questão da saúde. Eu vim fazer a audiometria minha, do meu filho e os outros exames médicos. Já faz um check-up? Já faz um check-up geral. Alunos atenciosos na maneira de atender? Sim, muito educado, muito atencioso. Especificamente na área da saúde, são feitos mais de 4 mil atendimentos, né? Entre as várias áreas. Inclusive, exames de análises clínicas, que a comunidade tem essa necessidade e ajuda os nossos alunos a fazer o ensino na prática. A participação dos alunos, ela foi meio que indispensável no evento, né? Uma vez que abriu para todos os cursos. Então, a turma de arquitetura e urbanismo, ela entra com um estudo social, em cima da cidade de Varzagrande, principalmente, para trabalhar a questão de mobilidade pública. A parceria com a Univag, com os universitários, ele começa, né, dentro do tribunal, levando os universitários lá para o TCE para conhecer os seus espaços, para conhecerem, terem palestras sobre as funções do tribunal, sobre a ouvidoria, conhecer a sessão plenária, participarem, né, estarem lá, presentes, num momento de julgamento de contas. Temos também o projeto Consciência Cidadã, que nós vamos até a universidade levar essa palestra, o conhecimento para os jovens, para os universitários, também para o ensino médio, né, levamos o conhecimento do que é o tribunal de contas, como eles exercerem a sua cidadania, conhecer os canais de comunicação do tribunal de contas. Então, essa parceria que hoje nós viemos aqui, trazer, tanto para as crianças, o gibi do tribunal, para que eles conheçam um pouquinho mais, de uma forma lúdica, né, infantil, e passar para os adultos, que aqui estão visitando o nosso estande, o conhecimento do que o tribunal de contas precisa, né, do apoio da comunidade na fiscalização dos gastos do dinheiro público. Flávia Costa, diretora Web Flávia, é a agência que assina toda a comunicação, seja digital, seja o marketing que você vê na rua, outdoor, peças publicitárias, aqui em Univag. E ela tem uma história particular, eu acompanhei no Face, um dia que ela escreveu sobre Univag e me emocionou, porque você fez uma viagem no tempo quando era estudante, para o banco, na sala de aula, e hoje prestando serviço para a instituição que te formou. É porque realmente valeu a pena todo o estudo. É verdade, foi muito engraçado, a gente estava fazendo a campanha de 25 anos e eu pedi para o marketing, me manda uma foto bem antiga, para a gente fazer uma homenagem, aí ela me mandou uma foto de quando a minha turma estava fazendo festa de calouro, aí eu falei, caraca, eu estou ficando muito velha, mas eu entrei no super novo, passei no vestibular bem novinha, por conta disso. Mas foi muito engraçado viver isso, eu vi o bloco A e hoje a gente está aqui no bloco D com um evento dessa magnitude, então eu acompanhei o Univag crescer, eu tenho um orgulho danado de ter sido aluna do Univag e hoje assinar as peças do Univag, trabalhar com o marketing digital do Univag, porque o Univag é mais do que um cliente, para mim, é uma história que começou lá em 1997. Então, o Univag está de parabéns, o Univag Solidário é lindo, eu acho um trabalho de extrema importância para a comunidade, e hoje eles têm essa preocupação constante de retornar, de devolver para a sociedade e se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, nós já teríamos um mundo muito melhor. A Univag não estacionou no tempo, ela correu atrás, ela se dinamizou, se acompanhou a tecnologia, acompanhou o mercado, porque muitas vezes tem instituições que estão estacionadas, engessadas. As melhores notas do MEC, o curso de medicina saiu com louvor, está vindo o EAD, então, assim, tudo que é avaliado do Univag tem muita qualidade, porque tem essa preocupação do mantenedor, do vice-reitor, de todo o corpo docente, e o aluno também, o aluno já percebeu que aqui ele tem que se dedicar, ele tem que estudar e tem que merecer. Fazer um evento como este Solidário, colocar seus alunos à prova, é muita coragem e segurança de que está no caminho correto. É, mas aqui no Univag, por exemplo, eu que acompanho sempre gravações de VT, o aluno, se ele não tiver com 100% de aprovação ou notas boas, ele não vai para dentro do laboratório de odonto, ele não vai atender, ele não vai para dentro do laboratório de psicologia, ou ele não vai para dentro do núcleo de prática jurídica. Você tem que estar preparado para atender a comunidade, não é porque o atendimento é gratuito que vai ser mal feito. Não, você tem que ser o melhor aluno para você estar ali à disposição da comunidade. Cultivando sementes de conhecimento. Com certeza, e acreditando que a gente só pode mudar esse país assim, eu faço a minha parte, você faz a sua, e a gente vive num mundo melhor. É isso aí, cada um faz a sua parte. Olha só, a Sociedade Brasileira de Geriatria de Mato Grosso promoverá o COGER, Congresso de Geriatria do Centro-Oeste, convida estudantes universitários e profissionais nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, educação física, fonoaudiologia, assistência social, também operadores do direito e entidades envolvidas na temática de prevenção ao envelhecimento saudável e cuidados à pessoa idosa. O evento será no Hotel Fazenda Mato Grosso com início neste dia 1º de outubro, às 19h. E mais informações é fácil. Você pega no site que está na sua tela e faz a inscrição também por lá. www.coger2015.com.br Volto daqui a pouquinho ainda de Vazia Grande com o Univag Solidário. Até já. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje mostrando para vocês um pouco do que foi a 4ª edição do Univag Solidário, onde os mestres e os alunos atenderam mais de 3 mil pessoas da comunidade, tanto de Vazia Grande quanto de Cuiabá, da Baixada, principalmente com atendimentos na área de saúde, atendimento médico, odontológico, exames de sangue, enfim. Ana Cristina continua mostrando para vocês. Olha só. Fernando Sandrin, ele é coordenador de marketing Univag e também organizador, coordenador deste evento Univag Solidário. 4ª edição de prestação de serviço, mas também de muito aprendizado. Quem vocês que realizam, que são fontes de conhecimento de ensino, mas também de aprendizado, né professor? Ana, com certeza. A nossa prática natural dentro dos nossos cursos é botar o aluno em prática com o cliente dele, que é a comunidade, que são cidadãos, as crianças. Então, realmente, desde o início, desde o primeiro semestre, ele já começa. Quantos cursos altos? São 41 cursos que nós oferecemos, tá? É uma experiência completa. É uma coisa muito louca. A cada ano, a gente foi se aprimorando, a gente foi chamando parceiros, até como vocês que chegam aqui nos ajudam. Então, realmente, é um evento que é maravilhoso e que traz um sentido de responsabilidade social para o aluno, para o professor, para o nosso profissional que trabalha na limpeza, nosso profissional que trabalha na segurança, que todos se envolvem e cuidam direitinho da sua parte. É muito gostoso. É interessante, nós conversamos com a Ana, que é coordenadora das clínicas integradas, mas além de toda essa parte médica, porque muitas vezes a gente pensa, ah, atendimento solidário, nós temos aqui muita coisa lúdica. Então, desde as apresentações culturais, nós temos estudantes de nutrição, que eu vi aqui preparando o bolo para degustação. E o tanto de talento, o tanto de conhecimento, o tanto de projeto, porque muitas vezes as pessoas que estão em casa, ficam até assim, ai, nem passa pela cabeça, ah, vou lá no IVAG, vou numa universidade, por quê? Já me formei. Mas sempre é tempo de conhecimento. Então, certamente, vindo para cá, você vai conhecer algo novo. Com certeza. Falando em novo, pelo primeiro ano, nós pedimos para a biblioteca organizar uma ação. Aí ela era, o nosso bibliotecário, o Douglas, conseguiu doações das editoras, e aí os professores souberam, falavam, ah, vamos coletar. Começamos desde o início do ano a coletar livros. Gente, foi um sucesso. Foi um sucesso. Filas e filas de criancinhas, pegando a quantidade que quisesse de livros para levar para casa. Tinha criancinha que andava com cinco, seis livros, indo com a família, sempre acompanhada a mãe, essa coisa. Aí a mãe aproveitava, pegava um romance, pegava um... É muito rico. É uma coisa muito legal. Claro, o Vogel, ele é vice-reitor Univag. E o Univag abre suas portas para a comunidade, mostrando a versatilidade dos seus cursos, dos seus alunos, pronta para atender Varza Grande. Varza Grande e Cuiabá. Nós temos vários cidadãos de Cuiabá aqui hoje também. É isso mesmo. Essa é a quarta edição do Univag Solidário. É um dia em que nós abrimos as nossas portas para o atendimento gratuito à população. Todos os cursos do Univag ofertam serviços, oficinas, atividades de esclarecimento que muitas vezes ele não tem acesso no seu cotidiano. Muitas vezes aqui, ao longo do ano, podem ser oferecidos também esses serviços, porque muitos cursos fazem projetos envolvendo a comunidade, independente deste projeto. Sem dúvida. Não só os projetos que os cursos fazem e que interagem com a comunidade, mas, por exemplo, nós temos a nossa clínica integrada. A clínica integrada, sem contar um evento como esse do Univag Solidário, atende gratuitamente perto de 12 mil pacientes por ano. O NPJ são perto de 5 mil atendimentos gratuitos na área jurídica, por ano também o núcleo de prática jurídica. Então, são atividades que a população pode vir buscar aqui no dia a dia. Porque não basta só ficar dentro da sala de aula. Não, a universidade cumpre o seu papel quando ela vai para o extra-muros, quando ela interage com a sociedade. Eu estou encantada com o campus. Eu percorri aqui, conheço a Univag já há muito tempo e fiquei um tempinho sem vir. Você que está em casa, vem conhecer, certamente vai se surpreender como eu me surpreendi. Parabéns. E aqui as obras não param. Não, nós fazemos de tudo para materializar a qualidade aqui. Qualidade passa por projetos pedagógicos inovadores, para que o aluno saia bem preparado para o mercado de trabalho, um corpo docente diferenciado e infraestrutura. A nossa infraestrutura hoje, eu posso te falar com tranquilidade, avaliado pelo MEC. É a melhor do Estado. Nós temos nota máxima sempre em infraestrutura. E é isso que materializa, viabiliza o aprendizado. Viabiliza o aprendizado de qualidade, aferido, por exemplo, por boas notas nas avaliações do MEC, pelo conceito institucional 4, que nós temos naquela escala de 1 a 5, pela nota máxima, por exemplo, na autorização do curso de medicina, e pelas 52 estrelas ganhas agora na última edição do Guia do Estudante. Parabéns, Univag, sempre de portas abertas para você aí que está em casa. As portas estão sempre abertas. Olha, essas ações ajudam muito a população, até porque o poder público sozinho não dá conta de atender as demandas que a nossa população, principalmente a mais carente, tem. Parabéns, Univag, pelo projeto e a você de casa, obrigado pela companhia e audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento Grupo GMS, construindo projetos de vida. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Vaza Grande. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos. e Óculos Bambu, a cara do Brasil.